Música Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás Hoje, quarta-feira, vim trazer pra vocês um vídeo que é de unboxing Que é da Mundos Infinitos Sim, fiz algumas compras da Mundos Infinitos Ele veio nessa caixa aqui, ó Então é uma compra que... Não é uma compra grande, é porque tem alguns mangás grandes que veio nela, tá? E eu vou mostrar pra vocês Então essa caixa aqui eu posso jogar fora Que não tem absolutamente nada dentro dela Mas antes de começar o vídeo Eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo E seguirem a gente nas redes sociais Os links estão na descrição Também virem membro, R$ 4,99 Você vai ter várias vantagens como Solteio todo no final de mês, grupos com o WhatsApp Vídeo antecipado, R$ 4,99 Clicando aqui embaixo, seja membro Ou então virando membro Pix me chamando no Instagram do canal Também tem a loja Mundos Infinitos Tá comprando uma emoção legal que a semana do cliente Tem vários produtos com 20% até 50% de desconto Frete grátis acima de R$ 200 E você pode parcelar suas compras até 6 vezes Sem juros Aproveitem o link Participem lá Soltei no último dia do mês Então aproveitem Porque você pode ganhar um beco do jiu-jitsu Olha que beleza pessoal Dito tudo Bora lá Como eu já gravei Vou trocar a câmera Vou mostrar pra vocês agora em cima da mesa O que eu comprei Então bora lá Então pessoal Voltamos aqui Bora abrir a caixinha Que não dá nem pra vir direito aqui na mesa Porque é tão grande essa caixinha Que você não consegue nem ver ela direito Vamos contar aqui os lados É a maior caixa que eu recebi até hoje Da Mundos Infinitos De compras que eu fiz lá na Mundos Infinitos É a maior até hoje Mas tem como ter uma explicação nisso Porque vocês vão ver o tamanho dos mangás que eu peguei lá Eu peguei alguns mangás lá que estavam mais baratos Porque as promoções da Panini estão meio complicadas Então eu peguei alguns mangás da Panini lá Vou abrir aqui Pode ver que ele veio embaladinho Cheio de Cheetos Cheio de Cheetos E eu vou tirar os dois aqui Vou mostrar pra vocês Então um minuto Eu vou cantando pra vocês aqui Um minuto para o fim Tomar flag ainda Calma aí gente Estou puxando aqui Eita, tá tudo junto Aí foi Veio Veio eles Bonitão Como sempre Veio bem embalado Vou mostrar aqui pra vocês Bem embalado Bonitinho Vou tirar aqui o plástico Molha Já dá pra ver o mangá E já vou mostrar ele primeiro Tá Ó Pode ver Vou tirar ele aqui ó Pra poder mostrar pra vocês Como que veio né Deixa eu Cortar aqui Aí Ó Primeira coisa Como sempre Vem no papel manteiga É papel manteiga Eu acho que isso aqui Eu chamo de papel manteiga Gente Eu acho que é papel manteiga Vou rasgar porque eu não vou guardar né Então Cansa de tirar ele Bonitinho Papel manteiga Aí vem sempre Os saquinhos ó Vem os saquinhos Sempre eles mandam esses saquinhos Pra colocar o mangá Só que como eu sempre falo Eu não uso eles Simplesmente porque Eu uso os de polipropileno Que eu tenho aqui Tá Então por isso que eu não uso Aí tem ó A cartinha tá Aqui uma Ó a folhinha tá O almoço é o autor Equipe dos movimentos finitos Ó Essa é a exclusiva Tá no link na descrição Tá Entra lá que você vai ver Entra na área do canal Pra vocês poderem ver Isso daí Tá Aqui tem vários cupons Exclusivos do canal Pra vocês Vem E aí eu marco a página Que eu acho que esse marco a página Deles muito bonito Ó É bem bonito Eu gosto da cor preta né E veio dessa vez Dois adesivinhos Então Mais dois adesivos Eu faço coleção de adesivos Da Mundo Infinitos Agora né Vou tirar o papel daqui E vou mostrar pra vocês O que veio O primeiro mangá Que veio Foi Simplesmente Como vocês já viram O Chizem Man Vou levantar um pouquinho Pra ficar melhor pra vocês verem Chizem Man Volume 13 Veio Bom Eu estou pegando a continuação Do Chizem Man É a segunda parte Pode-se dizer né Pra ver se eu realmente Vou continuar lendo ou não Tá O volume 12 Foi tipo uma introduçãozinha Pra saber como que tá a história Não sei o que E vamos ver Como que está agora Esse volume 13 Eu gosto bastante de Chizem Man Gente Eu acho que é um É um mangá legal Tá Não é o melhor mangá do mundo É o Shonenzão Tá Mas é um mangá legal Pra colecionar E tudo mais né Pode ver Porque a Caporini mandou Esse negocinho Esqueci o nome disso Mas aqui vem bastante Nas recepções japonesas Que a informação Tem alguma coisa especial Do mangá E tem do box Do 1 ao 11 Tem na Mundo Definito Você consegue pegar Com desconto lá E tem o box Do 1 ao 11 Confesso pra vocês Que eu estou pensando Seriamente em pegar Esse box pra mim Tá Comenta aqui Se vocês querem Um solteio do Chizem Man Que aí eu posso Rotear pra vocês Os 11 volumes Eu pego o box Pra mim Fico com os volumes Do box Tá Olha a capa dele Estou pensando em fazer isso Gente Só que vai ser um concurso Para os membros Porque aí eu vou ter que Arrecadar o dinheiro Já que eu não vou vender Olha que bonito Mas vou ver certinho Como que eu vou fazer Tá Vamos abrir ele aqui Bom Continuação do Chizem Man Aquele negócio do Chizem Como que é sempre Demônios O Genji Então está aqui Peguei o volume 13 De Chizem Man Bom O segundo mangá Que veio Foi mais um da Panini Que eu peguei lá Peguei outro mangá Da Panini lá Que foi o Kaiju No.8 Volume 9 Kaiju No.8 Né Vou abrir ele aqui Para vocês Bom Estou gostando também O único problema Desse Desse mangá É a qualidade do material A qualidade do material Gente Está É péssima É péssima Se eu não estiver enganado Vou ver aqui com vocês Mas acho que é a São Francisco Que Que produz esse mangá Se eu não estiver enganado É ela Tá Vamos mostrar aqui Olha a capa dele É um chole bem legal Gente Eu gosto de Kaiju Eu acho muito bom A história E De vez em quando É bom ler um choleizão Né Então Acho que vale a pena Olha o caju aqui Vamos ver se Tem algum problema Essa edição Vamos dar uma olhada A lombada Viu certinha Essa edição aqui Pelo jeito Não veio nenhum problema Muito grande Porque toda edição Que eu tenho do caju Viu com algum problema E a gráfica Vamos ver aqui Eu tenho quase certeza Que é a São Francisco Então é É São Francisco Gráfica São Francisco Então tá Tá explicado Por que O caju Vem com tantos problemas São Francisco Continua como Lá na Na porinha Mas pelo menos Os lançamentos A porinha não tá fazendo Com a São Francisco mais Então pelo menos Isso ajuda já A ter uma qualidade Um pouquinho melhor Do mangá Tá Próximo mangá Que veio É um dos meus preferidos Hoje da Panini Que é Bleach Remix Volume 14 Sim Peguei na promoção Lá Paguei bem mais barato Né Normalmente vocês sabem Que eu pego mangás Da Panini E não sai da Panini Só que se tem Mangás barato Da Panini Na Mundo Infinitos E vale a pena Pegar lá Obviamente Eu vou pegar Na Mundo Infinitos Do que na Panini Né Vou mostrar aqui Capa dele Capa bem bonita Gente Essa edição De Bleach Remix Eu amo De Paixão Tá bom Eu amo De Paixão Eu acho Uma edição Muito bem feita É muito bonita Essa edição Ó Papel Offset Passa direitinho Não tem muito problema Ela é colada Então não tem Tanto problema Assim E tá aqui Bleach Remix Volume 14 Gente Passamos da metade E está chegando também Ataque dos Titãs 2 em 1 Ai gente É muito big Meu Deus Nossa É muito big Tá vendo É muito big Mas da Panini Foi esses três Que eu peguei Agora eu peguei também Três da JVC Tá Um vocês já viram Qual que é Que eu peguei O Silver Spoon Volume 9 Pra quem assistiu o vídeo De opinião da JVC ontem Vocês viram Que eu comentei Sobre Silver Spoon E gente Eu continuo falando Eu não entendo Porque a Panini A Panina A JVC Ela não termina A Silver Spoon logo Ela fica numa enrolação Pra lançar Tá 38,90 já O preço de capa Desse mangá E a JVC não termina ele Não lança por mês Pra acabar logo Vai ter mais aumento Pro de ano Provavelmente Vai pra 40 reais Esse mangá Mas é muito bom ele Da criadora do Full Metal Gosto bastante Da Vila Na Vida no Campo É uma escola agrícola Nossa Olha Eu comendo aqui Nossa senhora Tá de parabéns Não acredito nisso Gente Olha isso daqui Olha A lombada Que a JVC Me fez Do mangá Meu Como que fizeram isso Comendo A capa entrando Na lombada Gente Não vou reclamar Porque eu vou me chamar De chato ainda Mas ó Tá aqui ó Tem transparência Nossa senhora Nossa senhora Ai meu Deus Não vou reclamar não Tá Vocês estão vendo aí Então vocês Vocês tinham suas propostas Conclusões Tá Mas ó Silver Spoon Volume 9 E também veio O Silver Spoon Volume 10 Olha A lombada Ai meu Deus JVC Eu te amo Eu te amo JVC Aí tem gente Que vem ainda Aqui no meu vídeo Fala as neiras Ai o Victor Só reclama Do JVC Ai o Victor Não reclama Do JVC Vocês estão vendo O trabalho Magnífico A JVC faz Olha a capa dele A capa é bonita A lombada Comendo E a parte de trás Olha um hot dogzão Aqui E tá aqui Silver Spoon Olha a página colorida Que legal Deixa eu ver aqui Pessoas Aqui ó Ai esse cachorrinho É tão fofinho Ai gente Eu reclamo Do JVC Falo do material Mas a história em si É muito boa gente Eu amo essa história Silver Spoon Uma história muito boa Eu gosto demais Desse mangá Tá Pena que a JVC É tão relaxada Olha Olha isso daqui Gente Isso daqui Na lombada Você olha as outras lombadas Não tá desse jeito Você olha isso daqui Meu Ai meu Deus Nada Não vou falar nada Deixa pra lá Bom O último mangá que veio Foi Haikyuu Vol. 7 Sim Haikyuu Existe ainda gente Pensamos que ele tinha Sido abandonado Que não ia ter mais Mas tá aqui Haikyuu Vol. 7 Eu acho que era a Bienal Do livro lá no Rio de Janeiro Estava vendendo volume 8 Também já né Então ele fica 2, 3 vezes Lançar Haikyuu Pra lançar 2 de uma vez É o meu editor aqui Tá de Parabéns Vamos lá A capa dele Gosto muito de Haikyuu Por isso que eu continuo ele Olha que tá na lombada Que legal Gosto das personagens aqui Isso tá aqui né Haikyuu Continuação né Meu Eu gosto bastante De vôlei Então por isso que eu gosto Muito desse Desse mangá de Haikyuu Tá E essas foram As compras Que eu fiz Essa aqui eu comprei Da Mundos Infinitos E gente Como sempre Entrega rápida Foi muito rápido Pra chegar esses mangás Decidi pegar Mangás da Panilha Também Agora se eu achar Mangás da Panilha Mais barato Do que não sai da Panilha Obviamente eu vou pegar Na Mundos Infinitos Também Porque é muito bom Comprar no Mundos Infinitos Gente Não é porque Eu tenho parceria com ela Mas quem compra Sabe que a entrega É muito boa Pô Olha o capricho Que eles fazem Ó Eles mandam adesivo Manda marca a página Manda já saquinho Pra você poder colocar Seu mangás Isso daqui é um cuidado Extremo Que a loja tem com vocês Gente Então comprem Link na descrição Comprem Que eu garanto pra vocês Que é uma loja excelente E se você não comprou Pode comprar Que é seguro Você vai receber certinho Seu material Vai receber rápido O material E ainda tem o link Na descrição Com vários cupons Pra vocês poderem ter desconto Tá Então gente E com aquela promoção Que tá tendo De 20 até 50% De desconto E vários materiais No site Aproveitem que Eu garanto Vitor Carpes Garante que A Mundo Infinito É espetacular Tá bom Mas pessoal Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Agradeço bastante Pra todo mundo dos membros Pra quem agradece demais Pessoal Muito obrigado Valeu E fui E aí E aí Tchau 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 Obrigado.